O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão deste homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será esta mulher? Porque os sete se casaram com ela. Jesus respondeu, Acaso vós não estáis enganados por não conhecer-lhes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes o livro de Moisés, na passagem da Sarça Dente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, A liturgia deste dia deseja despertar a nossa memória a respeito do engano contido numa vida muito mundana, numa vida voltada somente para as realidades deste mundo, sem considerar a perspectiva da eternidade. aqueles que vivem voltados somente para as realidades terrenas, caem inevitavelmente neste grande engano denunciado por Jesus no Evangelho de hoje. porque as realidades celestes e eternas são as realidades supremas da vida humana. as realidades mais altas da nossa vida não estão aqui, neste mundo. Tudo que é pequeno demais não dura para sempre. somente aquilo que é eterno pode realmente preencher o fundo mais profundo da vontade do ser humano. Os santos ensinavam isso, aquela parte mais profunda da vontade humana será saciada somente pela visão de Deus. Somente Deus, visto face a face, é capaz de saciar plenamente os homens. É isso que esses saduceus eram incapazes de compreender. E por isso que pensavam que as realidades próprias deste mundo seriam vividas também no tempo da ressurreição, na eternidade. E Jesus está dizendo para nós que quando nós cruzarmos o limiar deste mundo, não precisaremos de mais nada que existe aqui. naquele dia, no dia da eternidade, Deus colocará fim a todas as nossas carências. E não vamos precisar de mais nada que existe nesta terra. Nem mesmo o casamento. Como Jesus acabou de dizer, nos céus ninguém se casa. Os homens serão como anjos que ao contemplarem a face de Deus, serão plenamente felizes sem qualquer necessidade. A beleza do céu será o suficiente para todos aqueles que dele forem dignos. nos céus. Mas para chegar lá, neste bendito e glorioso dia, é preciso aqui nos empenharmos como homens e mulheres que sejam mais do céu do que da terra. Quem vive muito voltado para as coisas deste mundo mostra que não está se preparando bem para a eternidade. São Paulo disse na primeira leitura que ele deseja guardar até o fim o depósito que lhe foi confiado com vista a este grande dia. Que grande dia é esse se não o dia da nossa morte? O dia mais importante da nossa vida, o dia mais decisivo da nossa vida é o dia que nós vamos morrer. O dia mais importante da nossa vida não foi o dia que nós ficamos padres, que nós fomos ordenados, não foi o dia que você se casou, não foi o dia da conquista profissional, a formatura, o nascimento dos filhos, não. O dia maior, o grande dia das nossas vidas é o dia em que vamos todos comparecer diante do tribunal de Deus. E a pergunta que faz barulho dentro de nós a partir desta liturgia é essa. Como é que nós estamos nos preparando para este supremo e decisivo dia da nossa vida? Quando nós rezamos a Ave Maria, nós colocamos nas mãos de Nossa Senhora os dois instantes mais importantes da nossa história. Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Então, a liturgia de hoje que nos faz voltar os olhos para este tremendo e glorioso dia, o dia do nosso encontro com Deus nos faz pensar em como vivemos o agora da nossa vida. Nas escolhas que fazemos hoje, nas palavras, nas atitudes, nos nossos relacionamentos, quando estamos sozinhos, quando ninguém nos vê. somente Deus e a nossa consciência, como é que nos preparamos para este dia decisivo. Nós pedimos muitas coisas para Deus, todos os dias apresentamos a Ele diversas intenções, todos os dias nos acontecem situações diversas que nos fazem elevar a nosso Senhor as mais diversas orações, mas o que mais nós deveríamos pedir e desejar seria a graça da perseverança final. Começar no caminho de Deus é fácil, perseverar nele é o grande desafio, sobretudo no meio de um mundo marcado pelos prazeres e as conquistas somente voltadas para esta terra. Esse deveria ser o pedido de todos os dias, de todos os momentos, de cada eucaristia, de cada rosário que rezamos, a graça da perseverança final e como São Paulo guardar até o fim, até o grande dia, a vida da santidade. São José Maria Escrivá ensinava aos seus filhos algo muito valioso e que corresponde com esta liturgia de hoje. Tudo que vocês fizerem, meus filhos, antes de fazerem, perguntem a si mesmos, o que isso me vale para a eternidade? a palavra que vou dizer, a decisão que vou tomar, o lugar para onde vou, o que isso me vale para o grande dia da minha vida? O que isso me vale para a eternidade? A Eucaristia de hoje, que nos fará comungar o pão do céu, desperte a nossa consciência e a nossa memória, para que a gente não seja mais lento e não atrasemos mais a nossa conversão. Tchau, tchau.